Vem por esse ó Cabinhazinha, garçada E joga a mão pra cima Uma criança e um danado vai balançar Balançar, mas não cai, não tem como parar Uma criança e um danado vai balançar Balançar, mas não cai, não tem como parar Avinhazinha, avinhazinha, avinhazinha Avinhazinha, avinhazinha, avinhazinha Avinhazinha, avinhazinha, avinhazinha Avinhazinha, avinhazinha, avinhazinha Uma criança e um danado vai balançar Balançar, mas não cai, não tem como parar Quero ouvir! Avinhazinha! Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Puxa meu parceiro Rodrigo Bata pata na negão Agradecer a presença de vocês aí Ao fim Ó a Tonta Pavela correndo canto hoje Uh-huh Ô um aviãozinho, dá nada pra balançar Balança mas nunca é, não tem como parar Ô um aviãozinho, dá nada pra balançar Balança mas nunca é, não tem como parar Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Avionzinho, avionzinho, avionzinho A espada, os piastros retorou Um rainho no meio do salão E um rainho no meio do salão Com uma novinha descendo até o chão Com uma novinha descendo até o chão Com uma tragédia, o brilho aconteceu E os pinhaços morrem Quebrou o espinhaço do ré Quebrou o espinhaço do ré Travou o espinhaço do ré Travou o espinhaço do ré Travou o espinhaço do ré Quebrou Oh, paixão O raim no meio do salão E o raim no meio do salão Com as alvinhas descendo até o chão Com as alvinhas descendo até o chão Com a tragédia que aconteceu E os pinhaços do ré Travou e os pinhaços do ré Travou e os pinhaços do ré Rebrou e os pinhaços do ré Travou e os pinhaços do ré Meu parceiro, cê não quer abraço, hein? Seu irmão é sucesso Poxa, meu amigo Era um bijão, meu amigo, sim Entre o sexto eu sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Como é que eu vou rodar? Tenho aqui que falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Essa é por os corações do apaixonado Meu parceiro, onde tem que passar? Meu parceiro, deixa eu ver pra cantar O meu peito gritando te amo Você morava no meu coração O tempo todo achava Tava em suas mãos Pra entrar em sei quando quiser E fazer o que derivinha Você foi despejada do meu coração Pra morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você morava no meu coração, o tempo todo a chave tava em suas mãos, Pra eu entrar e sair quando quiser, e fazer o que dane-me é. Você foi despejada do meu coração, pra morar no vergonha dessa missão. Você foi, na minha vida, a pior... Inquilina, você foi, na minha vida, a pior... Inquilina, você foi, na minha vida, a pior... Inquilina, você foi, na minha vida, a pior... Inquilina... Puxa, não saca, não passa no rodulho... Outra pra fora, nega... Ai, papai... Me der, papai... Tchau, tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau... Pede você sem saber porquê, foi um castigo ter te ligado e não te vê. Por favor, me diga onde que eu errei, se eu falei baixinho que te amei, foi complicado. Pede você sem saber porquê, foi um castigo ter te ligado e não te vê. Por favor, me diga onde que eu errei, se eu falei baixinho que te amei, foi complicado. O bem vai lá viu, como eu te amo. O bem vai lá viu, como eu te amo. O bem vai lá viu, como eu te amo. O bem vai lá viu, como eu te amo. Pede você sem saber porquê, foi um castigo ter te ligado e não te vê. Por favor, me diga onde que eu errei, se eu falei baixinho que te amei, foi complicado. O bem vai lá viu, como eu te amo. O bem vai lá viu, como eu te amo. O bem vai lá viu, como eu te amo. O bem vai lá viu, como eu te amo. O bem vai lá viu, como eu te amo. O bem vai lá viu, como eu te amo. Amor não há segredo entre a gente O meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou Esse sentimento pendente Eu vim sem bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Algum mês com quem? E não tivesse no presente Uma pessoa, uma no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Olha o meu pai, quem me quis assim Esmatelado e rabarigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai, quem me quis assim Esmatelado e rabarigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor A mão do Chego, Salma, Sede, Norte, Tinha No meio da putaria, rumorena e misturou O da Romada, o gal mais top do meu lado Sou plegóis e uma Romada, a mão do Chego tem alô Alô pra mim, chegou o moreninho Alô pra mim, chegou o moreninho Alô pra mim, chegou o moreninho Sou conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o moreninho Alô pra mim, chegou o moreninho Tô conhecido como filho de papazinho Alô pra mim, chegou o moreninho 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 Sou conhecido como filho de doutor Olha o meu pai, que me quis assim Espantelado e raparigueiro A minha soma agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor A mão do Chego, Salma, Sede, Norte e Dia No meio da putaria, o moreno e misturou Todo arrumado com uma stop do meu lado Sou plebózinho arrumado, a mão do Chego tem a noite Alô pra mim, o moreno Alô pra mim, Chegou o moreno Alô pra mim, Chegou o moreno Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, Chegou o moreno Alô pra mim, Chegou o moreno Alô pra mim, Chegou o moreno Sou conhecido como filho de papaizinho Joga o meu braço Bora meu madeira É na peca da do Morena Arroz, arroz, arroz Eu não volto pra casa Não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Vou deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui mago O meu grande amor Alô pra mim, Chegou o moreno Alô pra mim, Chegou o moreno Como eu pude esquecer O amor que me deu Devagar Batida na H-B-N-O Errar é humano Foi eu que errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenha certeza Aqui no meu regresso O meu grande amor Faz de perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Devagar Batida na H-B-N-O Puxa meu teclado Oh paixão Essa tá doendo a alma Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou Então só me lasquei Puxa meu barulho Oh sozinho Meu filho É uma música teste Não dá pra passar batido Não Tem que tomar uma Negói Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou Tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou E hoje estou Tão só Arrocha 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 Ao vivo é o mais gostoso Eu chamei essa neguinha Foi pra não deixar me dar O dia a noite inteira Sem ter hora pra parar Eu quero ver ela mexendo Um lado ou outro A lança da bundinha Pro moreno Fica louco Eu chamei essa neguinha Foi pra não deixar me dar O dia a noite inteira Sem ter hora pra parar Eu quero ver ela mexendo Um lado ou outro A lança da bundinha Pro moreno Fica louco Chamei essa neguinha 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 Chamega O dia, a noite inteira, sem ter hora pra parar Eu quero ver ela mexendo um lado ou outro A lança da bundinha pro moreno fica louco Eu chamei essa amiguinha, foi pra mãe do chamega O dia, a noite inteira, sem ter hora pra parar Eu quero ver ela mexendo um lado ou outro A lança da bundinha pro moreno fica louco Chamega, chamega, chamega Chamega, 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 chamega Chamega, chamega, chamega Chamega, chamega Vá lá, mano, é ser Vá lá, mano, é ser Vá lá, mano, é ser Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu tô virando copo Tá virando copo, papai Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, eu tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, eu tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, eu tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, eu tô virando copo A tapa levantada, a mulher dançando o friseiro Quero ir! A tapa levantada, a mulher dançando o friseiro Eu venho aqui, no meio do desmanteiro A tapa levantada, a mulher dançando o friseiro Eu venho aqui, no meio do desmanteiro A picanha tá no ponto, a cerveja tá gelada Quero saber de nada, quero saber de nada A picanha tá no ponto, a cerveja tá gelada Quero saber de nada, quero saber de nada A picanha tá no ponto, a cerveja tá gelada Quero saber de nada, quero saber de nada Júgaro para o Rodrigo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando canto A teba levantada, a mulher dançando piseiro Eu venho aqui, no meio dos manos A teba levantada, a mulher dançando piseiro Eu venho aqui, no meio dos vandeiros A canha tá no ponto, a cerveja tá gelada Quero saber de nada, quero saber de nada A canha tá no ponto, a cerveja tá gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada A canha tá no ponto, a cerveja tá gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí, eu tô virando canto Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô virando copa, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Eu tô virando copa, vai Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido, ele anda falando de anos magra Eu já fico sabendo, ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse e eu faço contigo Eu te faço de laranjinha e chupa, você todinha, você gostou Imagina se ele soubesse e eu faço contigo, eu não faço amor Eu te faço de laranjinha e chupa, você todinha, você gostou Vai embora amor, deixa esse cara por favor Paga esse cara amor, deixa esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido, ele anda falando de anos franca Eu já fiquei sabendo, ele anda falando que vai me matar Imagina se ele soubesse e eu faço contigo, eu não faço amor Eu te faço de laranjinha e chupa, você todinha, você gostou Imagina se ele soubesse e eu não faço contigo, eu não faço amor Eu te faço de laranjinha e chupa, você todinha, você gostou Vai embora amor, deixa esse cara por favor Vai embora amor, deixa esse cara por favor Vai embora amor, deixa esse cara por favor Vai embora amor, larga esse cara por favor Oh, oh, oh Ela tá do jeito que o moreninho gosta Cabelo cachinhado, o pince no umbigo Só manda de carrão, bebo whisky, Red Bull Vou tocar meu CD pra ela, balança a bombom Ela tá do jeito que o moreninho gosta Cabelo cachinhado, o pince no umbigo Só manda de carrão, bebo whisky, Red Bull Vou tocar meu CD pra ela, balança a bombom Vou tocar meu CD pra ela, balança a bombom Vou tocar meu CD pra ela, balança a bombom Ela tá do jeito que o moreninho gosta Cabelo cachinhado, ofece no umbigo Só anda de carro, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu CD pra ela balançar bombom Ela tá do jeito que o moreninho gosta Cabelo cachinhado, ofece no umbigo Só anda de carro, bebe whisky, Red Bull Vou tocar meu CD pra ela balançar bombom Vou tocar meu CD pra ela balançar bombom Vou tocar meu CD pra ela balançar bombom Quero vir Ei, baixa Ao vivo, hein E bota pra moer E bota pra moer Meu parceiro Rodrigo Naceca aí Esse é fera, meu irmão Olha pra descer, mano Vem cá, tais que ti, 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 ti Vem cá, tais que não passei, Rodrigo Mas por só um beijo, eu logo vou ficar Apaixonado, querendo te amar Quando eu te olhei, parado eu fiquei Daí imaginei, nós dois no altar Hoje tô aqui te pedindo pra casar Ao seu lado é o meu lugar Só sendo sincero quando acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Pra você aparecer eu fiz tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Eu olhei, eu olhei, parado eu fiquei Parado eu fiquei, aí imaginei Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Com você quero casar Amor... Amor cinquistre Amor fin 네 Amor é vo território Amor... Amor...